Oh mamãe, onde é que tá aquele ratinho que tu falou que tava aqui? Ai meu Deus, procura bem, dá uma falada assim, tu vai ver, ele vai sair com ele Deixa eu ver, ai, 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 oh mamãe, 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 vem aqui O que tá acontecendo contigo Gael, o que que foi? Ai eu sei que tu tava falando comigo, o que aconteceu? Ai meu bicho me mordeu! Que bicho? Uma cobra! Que cobra? Eu te falei que tem um ratinho desse tamanho, não tem nada Ai eu tô doendo Onde ele tá doendo? Bota a perna aqui, bota a perna aí Aonde? Meu Deus, Gael! Credo, isso aqui não é mordida de um rato não Pera, calma, 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 calma Será que isso é muito venenoso? Isso é muito venenoso, muito venenoso Credo, não, calma, calma Isso é um bicho muito grande, que bicho seria esse? Meu Deus Cobra Cobra, amegas, vocês viram cobra? Se vocês viram, deixem nos comentários e aonde será que ela tá? Eu preciso pegar alguma coisa, tá doendo muito Ai, olha isso Meu Deus, é uma cobra gigante Mas eu também tenho medo de cobra Onde é que tu viu? Ai, 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 ai Será que a mãe vai procurar? A gente precisa de uma cobra pra pegar o veneno Ai, eu acho que eu tô vendo alguma coisa por ali Cadê essa cobra? Cadê essa cobra? Eu não posso ter medo Aonde é que tu viu essa cobra? A gente precisa encontrar, precisa me ajudar Tá bom Me mostra A gente precisa saber que a cobra te mordeu pra poder tomar um antídoto, alguma coisa no médico Eu tava aqui, olha Não, não, chega perto que ela pode ter Eu tava aqui, a cobra pra cá Quando ela me mordeu Meu Deus, Gaião E a culpa em mim, a culpa em mim A gente disse que tinha um rato ali Ai Olha lá Parece que eu tô vendo um rabo de alguma coisa ali Não é? Ai, não é Não é Não é, e agora? Que isso? E agora? O que a gente vai fazer? Não doeu Tá doendo muito Tá Ai, e agora a gente tá sozinha aqui na praça O Luque não tá aqui com a gente E o pior de tudo é que não trouxe o celular Não Ai Bom Tu vai ter que botar a mão aqui Eu vou ter que te levantar Não, babô Ele tá grátis Até a gente encontrar ajuda Não tem problema Consegue andar? Não, não consigo andar Depois a gente vem com o Luque procurar a cobra Não tem como Ai Valeria, eu tô procurando você faz um tempão Tito apareceu, que bom, graças a Deus O que aconteceu com o Gael? Quem sabe o que aconteceu com o Gael? Uma cobra picou ele Uma cobra? Mas como assim uma cobra? Tá aumentando O que? Meu Deus Meu Deus, é o que digo Não tava desse jeito Era desse tamanho Agora tá aumentando Isso quer dizer? Pera aí Uma cobra fez isso? Gael Então tu Ele é alérgico Ele deve estar alérgico a cobra Alérgico Pera aí, deixa eu ver Ai Olha aqui Ai Luque Isso daí deve ser venenoso Muito venenoso Ai meu Deus Tu não tentou chupar o veneno Valeria? Eu não consigo nem chegar lá Luque Porque tem que pegar a perna dele e chupar Pra tirar o veneno e cuspir Ai credo Eu nem sabia disso Eu tava procurando a cobra Que tava bem no meio daquele arbusto Tá mas ainda bem que vocês viram colher a cobra né? Vocês pegaram a cobra né? Não Não pegaram? Não E não sabem nem colher a cobra Tu viu? Tu chegou a ver, disse que viu Eu vi Mas que cor que é? É vermelha Vermelha? Vermelha? Pra ele tomar um antídoto Era desse tamanho Ela era gigante Era uma cobra gigante Gael A dor tá subindo A dor tá subindo Tá subindo Tá subindo pra perna Tá subindo sabe por quê? Ela não tava desse tamanhãozão aqui O veneno ele tá se espalhando Olha aqui Tá subindo pra perna Ele vai vim pra perna e depois Tocando roxa a tua perna Tá Aonde que tava essa cobra? Ali naquele arbusto Ali? É Então vamos procurar ela né A gente tem que achar essa cobra Tu não tem medo né? Tu pode procurar Aqui é um pedaço de pau Mas aonde? Bem aqui no meio Na verdade tinha um ratinho E aí eu disse pra ele procurar A culpa é minha Então provavelmente a cobra achou Que o Gael fosse o ratinho Será que isso aqui não é uma cobra? O que Valera? Aonde? Aonde? Parece que tem uma toca Devagar 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 Dá uma procurada Parece que tem uma toca Isso aqui não é uma toca de cobra Eu acho que é toca Não Você aqui acha que é um formigueiro Eu não sei Mas elas vivem dentro de uma toca também Tá Mas aqui Ela tem que tá por aqui Porque ela foi muito rápido Ele tava procurando quando vendo nada Ela picou ele Tá mas eu não tô enxergando nada aqui Será que ela fugiu Ela saiu daqui Será que ela já não se arrastou pra outra bússola Ou pra dentro da toca? Pois é A gente vai ter que achar Ai ele tá ardendo em febre Meu Deus Tá Gael A gente vai ter que te levar pro médico Só que a gente precisa encontrar essa cobra Não tem o que fazer Ai ele pode até perder a perna Credo Pois é Quem sabe ela saiu andando E foi pra lá Vamos ver mais perto do Ali Do skate Pode ser Pode ser Vamos lá Consegue andar filho? Aham Eu acho que tem uns buracos por ali Eu não tô vendo nada Olha lá Olha o esquero quero Eu acho que eles tão vendo alguma coisa Pois Será que é a cobra? Valeria e ali ó Elas gostam de ficar embaixo de árvore grande É verdade É verdade Vamos dar uma olhada ali Vamos Rápido 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 A gente tem que procurar ela aqui Gael Consegue andar? Tá conseguindo andar? Olha ele tá dando tosse nele Valeria Tá começando a Tá começando a atingir outras partes do corpo A gente precisa achar essa cobra de uma vez Rápido Rápido Não chega perto Sai Valeria Sai Olha ele no chão André Para Para Não mexe Não mexe Peraí Eu acho que é Essa É aquela ali Gael É aquela cobra Aqui Não Não mexe nela Me dá aqui a madeira Dá aqui a madeira Vai Peraí Peraí A gente vai ter que pegar ela Aqui é um ninho Aqui é um ninho Ali tem um buracão Olha aqui Ali tem um monte Uma infestação Peraí Consegue pegar? Ela quer atacar aqui Pera Pera Não chega perto Olha o teu pé perto da cobra Peraí Peraí Ela está se mexendo Pelo menos a gente achou e sabe qual é A gente precisa pegar A gente está vendo qual é ela Isso A gente precisa pegar ela Ela é muito venenosa Para a gente conseguir Ela é muito venenosa Olha isso Vai Consegue 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 Consegui pegar Olha ali ela quer subir Ai que nojo Ela quer subir e está se mexendo Ela está vivíssima Ela não chega muito perto E ela está com o sangue do Gael Luke Não chega perto Não Eu estou tremendo A gente precisa achar um saco agora Não, não falta Gael Não toca que perigoso A gente precisa alinear Ai Gael A gente precisa achar um saco Para botar ela dentro Para levar ela para o hospital Vai lá 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 naquele canto da praça Vai, vai, vai Puxa pelo menos a gente achou Está tudo bem Gael Ai que nojo Luke Cuidado Cuidado que ela pode voar na tua cara Ai, ela está Ai, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ai que nojo Cuidado Tenta enrolar ela no pau Sai, sai 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 Ai, onde é que foi a Essa cobra Eu não sei Ela sumiu Desapareceu Ai, vê se ela não está em mim Não te mexe, não te mexe que ela pode estar em qualquer lugar Não, mas ela não está A gente precisa achar ela Porque ela Ela pode picar mais alguém Ai, credo Consegui botar um antídoto no Gael Mas ela não voa Onde? Luke O que? Tu não vai acreditar O que Valeria? Ela está ali Aonde? No teu pé Não, não mexe Não mexe que ela pode me picar Ela está no teu pé Ela pode me picar, calma Ai, que horror Ela foi parar no teu pé Ela está com a cabeça dentro da minha calça Ah Ela vai te picar também Fica paradinho Dá uma paulada nela O que que eu vou fazer? Dá uma paulada nela Ai, que horror Para, para, para Não dá isso aqui É melhor a gente pegar aquele saco Eu vou Eu tenho que conseguir pegar ela Para a gente botar ela dentro do saco Isso Segura aqui Meu Deus, que perigo, que perigo Ela pode te morder Eu vou puxar ela rápido Ela é muito venenosa Eu vou puxar ela bem rápido Espera aí Eu vou tentar pegar pelo corpo Vai, vai Puxa Ela está ali, ela está ali Pelo menos ela saiu de ti, Luke Consegui pegar ela Lá Lá tem um saco, uma sacola Lá, Gael Aonde? Ali Espera Espera aí Aqui Vem aqui Vem cá Vem cá Vem cá Aqui Abre Abre Ajuda a mãe Rápido que ela está parada Ela está se fingindo de morte, eu acho Cuidado, cuidado Cuidado Vai Que ela pode cair A cabeça dela está em cima, pelo menos Vai Vai Ai, meu Deus Não mexe Vai De novo, de novo Vamos lá Agora ela vai entrar Não mexe na sacola Isso Não mexe, não mexe Ai Pega Finalmente Agora a gente tem que levar ela A gente tem que levar ela Rápido Para a gente poder Dar o veneno Dar o antídoto para o Gael Então galera A gente tem que levar o Gael Urgente Para o pronto-socorro Então já vão deixando muito like Se inscrevam no canal E aguardando você amanhã No próximo vídeo Mega loucos Ativar Vai Rápido Rápido Vai 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 Vai